E aí, confira os destaques desta quarta-feira direto da redação do NEL. Um casal teve a moto roubada no estacionamento de uma loja de departamentos em São José dos Campos nesta terça-feira. De acordo com a polícia militar, dois homens armados abordaram as vítimas que deixavam o estabelecimento por volta do meio-dia. Câmeras de segurança registraram a ação dos indivíduos. Eles renderam as vítimas que entregaram a moto e os capacetes. Logo depois, o casal se deita no chão e os criminosos fogem. A polícia ainda está investigando o caso e até o momento ninguém foi preso. Um homem acusado de roubo morreu baleado depois de uma perseguição e troca de tiros com policiais militares em São José dos Campos. O caso aconteceu nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quatro criminosos em um carro teriam roubado o veículo de um casal. Um dos criminosos teria assumido a direção do carro roubado e fugiu. Uma equipe policial localizou o veículo e começou a perseguição. Instantes depois, o motorista parou o carro e entrou em um matagal. Foi iniciada uma troca de tiros entre o indivíduo e os policiais. O homem foi atingido por dois tiros no tórax. Uma equipe de resgate foi acionada, mas o homem morreu no local. Para essas e outras notícias, acesse o portal MEON. Samuel Straser, da redação.